Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Um beijo para todos os divulgadores do Brasil Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete O intérfone tocou O porteiro falou que uma mulher quer subir E ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando O meu bem do lado Viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava Acendo o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho Todo dia Com o olho encharcado Só me diz e desce Seu amor te espera lá embaixo Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava Acendo o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho Todo dia Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu Por que que o banco do carona Que eu trocava Acendo o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho Todo dia Com o olho encharcado Só me disse Desce seu amor Te espera lá embaixo Tiago aqui É o verão com gostinho de cachaça Tiago aqui O repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o resto a noite toda Quebra o pescoço Pegou o telefone A sessão que é ricoso A sessão que é ricoso Escolheu a bebida Abre o sorriso e diz É hoje E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo Veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito E na boca de outro Na vida de outro E eu engolindo Choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Junto A minha A sua A nossa Vodica Sente bem A Vodica Do Thiago Aquiles E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito E na boca de outro Na vida de outro E eu engolindo Choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Juntos Não tá me fazendo bem Não tá certo fazer isso Tô colocando O futuro De alguém Que não é meu Em risco Você poderia Estar bem melhor Num velho Alvar que essa cidade tem E mesmo por acaso Conhecerá alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro meu Tá em você É que ainda sou de outra pessoa Trabalhar nesse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Ou parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Sucesso 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 Sua de verde Ô música Você poderia Estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro meu tá em você É que ainda sou de outra pessoa Carvalha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha por não resistir Por parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha por não resistir Tá cheirando minha roupa, pra quê? Você não tira o olho do meu celular Sei que seu ex errou com você Mas eu não vou errar Desconfiada, eu nem fiz nada De zero a cem, eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão, sonadão por você Faz tempo, se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou De quem eu sou Desconfiada, eu nem fiz nada De zero a cem, eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão, sonadão por você Faz tempo, se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Tá cheirando minha roupa pra quem? Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me desfiquei Por nós dois lutemos Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Na verdade te enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Vamos embora Todo mundo falou Do que o nosso amor Era o que? Era frágil demais Que não era capaz Mas nunca ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me desfiquei Por nós dois lutemos Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de algo Eu tô até fumando quimba Pra ver se eu aproveito 100% Do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso O cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o menos eu e tu Usando o repertório de cantada fraca Investindo o valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma corraiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Cê no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá voltando só um mês e pouco Usando repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Cê no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Mais uma que tá no repertório O mais gostoso do Brasil Tiaba Kino Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro e verdadeiro Escudeiro, sem recém Se precisa, perigoso Faz almoço, serve a mesa Beija o teu corpo todo Traz semeja, depois beija de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Jogando no meu jogo Empurra minha galera dos paredó Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro e verdadeiro Escudeiro, sem recém Se precisa, perigoso Faz almoço, serve a mesa Beija o teu corpo todo Traz semeja, depois beija de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Jogando no meu jogo Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil E essa daqui é pra você virar o litro na boca Tu diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Eu sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você E evitar E esplandecer O vírgula apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Eu disse que já é tarde E não tem mais gente Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Eu sinto a metade Eu sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais irritar Como eu quero te mostrar Milagre do amor Sem me desmulgar Eu vou te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Me sinto um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você E evitar E esplandecer O vírgula apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Que evitar E esplandecer O vírgula apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Eu sempre fui apaixonado por você Você não precisa de um livro de alta jus Você só precisa de um cheiro meu na sua luz Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí E a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você na cabeça O pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois o romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos Longe um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queimar de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi A noite já passou Não consigo mais me dominar Você me pensou E a gente nem ficou Olha o que me causou E a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você na cabeça O pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois o romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos Longe um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queimar de novo Queimar de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi A noite já passou Não consigo mais me dominar Você me pensou E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E a gente nem dormi E a noite já passou Não consigo mais me dominar Você me pensou E a gente nem ficou Olha o que me causou E a gente nem ficou A lua com certeza está de prova Das noites sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de prova Das noites sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri quando eu te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Sim, é a mesma cama Mas parece que está maior A canção toca no rádio E não sinto mais emoção E olhando para o céu É só tristeza, saudade e vez Mas quando ouço o seu nome Uma parte de mim se vai E aí é só dor Todo dia quando acordo Eu não tenho paz Devia ter te dado flores Mas não te dei Apenas um buquê de flores Como eu não pensei O que eu faço é só lamentar Mas é você que eu não me dediquei Vejo que perdi a chance Como eu não pensei Como eu não pensei Meu mundo, meu sonho Como pude perder você Sinto o cheiro do perfume Mas preciso ouvir a voz E não há nada Lembra que me faça esquecer você Mas quando ouço o seu nome Uma parte de mim se vai E aí é só dor Todo dia quando acordo Eu não tenho paz Devia ter te dado flores Mas não te dei Apenas um buquê de flores Como eu não pensei E o que eu faço é só lamentar Mas é você que eu não me dediquei Vejo que perdi a chance Que eu não pensei Eu vou tentar Reconquistar pra mim Seu amor Eu te amo e não desistirei Eu reconheço Eu reconheço que fui eu que errei E não dei valor Deve ter te dado flores Mas não te dei Apenas um buquê de flores Como eu não pensei E hoje o que eu faço é só lamentar E hoje o que eu faço é só lamentar Mas é você que eu não me dediquei Vejo que perdi a chance Sempre te amei Deve ter te amei Deve ter te dado flores Deve ter te dado flores Mas não te dei Vejo que perdi a chance Sempre te amei Sempre te amei Levei três meses pra te conquistar E só cinco minutos pra perder você Me arrependi Me arrependi Não paro de pensar Mas tivesse pensado Antes de fazer Eu fui inconsequente Trava de sangue quente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Se eu tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga Fosse resolvida Quando nós dois pelados Se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desce meia volta E volta-se pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estrago Se eu tivesse respirado E respirado Me arrependi Não paro de pensar Mas tivesse pensado Antes de fazer Eu fui inconsequente Eu fui inconsequente Trava de sangue quente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Se eu tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga Fosse resolvida Quando nós dois pelados Se eu tivesse respirado Se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desce meia volta E volta-se pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estrago Se eu tivesse respirado Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estrago Se eu tivesse respirado E respirado Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Tchau, maquilo! Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Combinou um bocado de gente Que já tá com as chaves do apento E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver sogro novo Te chamar de nora Mas só avisa aí Que não vai ter como me deixar de fora Ou será que a cama nova aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço Pra dormir direito? Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração De travesseiro Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Convidou um bocado de gente Que já tá com as chaves do apento E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver sogro novo Te chamar de nora Mas só avisa aí Que não vai ter como me deixar de fora Ou será que a cama nova aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito? Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração Fazendo o teu coração De travesseiro Ou será que a cama nova aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito? Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração De travesseiro Meu parceiro Tiago Soares Tiago Soares Tiago Soares Tiago Soares Tiago Soares Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubei bem a caixa Nessa duplo malte Do auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que mato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Tem mais o nome dele na sua boca do que mato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Já derrubei bem a caixa Nessa duplo malte Do auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que mato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Tem mais o nome dele na sua boca do que mato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Tem mais o nome dele na sua boca do que mato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Tem mais o nome dele na sua boca do que mato Tem mais o nome dele na sua boca do que mato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobô Tem mais o nome dele na sua boca do que mato De novo apareceu a sua foto no contato Já já chega a mensagem com o ninho e coração Parece que o orgulho dela perdeu proteção Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Eu sou o erro 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 mais gostoso do Brasil Eu sou o bobo mais gostoso do Brasil Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Eu sou o erro mais gostoso do Brasil Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Encontro os teus segredos Mostro os teus sinais Se me perguntar qual é o teu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Eu já conheço as manhas e manias Já não falo e o destaque identifica a sintonia Cansei de inventar você pro coração Pro meu coração Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Encontro os teus segredos Mostro os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Encontro os teus segredos Mostro os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Encontro os teus segredos Mostro os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Se ame nada mais Se ame nada mais Te amo como ontem Amo mil vezes mais Te amo a minha vida Toda equipe aí nas páginas musicais Um beijo E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque sempre tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queima sua língua esteja Aí com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama De outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Corpo suado Tão manco dobrado Que não é você E nunca mais vai ser E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque sempre tá doendo E eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queima sua língua esteja Aí com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama De outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Corpo suado Tão manco dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca na cama De outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Corpo suado Tão manco dobrado Corpo suado Tão manco dobrado E nunca mais vai ser Corpo suado Tão manco dobrado E nunca mais vai ser Corpo suado Tão manco dobrado Desde que cachaça não faz bem pra quem tá mal Nunca teve dor de amor Às vezes a bebida é o melhor remédio Sofreu, bebeu, passou É a receita pra quem tá largado E tá chorando por alguém que não esquece O ministério da cachaça de vete Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo É a receita pra quem tá largado Que tá chorando por alguém que não esquece O ministério da cachaça de vete Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Mais um aqui tá no arrepentório mais gostoso do Brasil Você já foi de azedo Um dos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder E não tem o que fazer Ô, música, homem Tá com saudade de mim Volta pro passado Foi lá que eu te quis Meu orgulho tá ferido De amar errado Mas te desejo tudo de bom Ao contrário Se arrepende Me tomada Se eu já tava em decomposição Maldita hora Que eu te dei Meu coração Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo Eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Ser ex disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo Eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Ser ex disso aí A loja A promoção Se abertou Se arrepende Me tomada Se eu já tava em decomposição Maldita hora Que eu te dei Meu coração Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo Eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Ser ex disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo Eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Ser ex disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo Eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Ser ex disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse gótulo Eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Ser ex disso aí É só isso aí É só isso aí É só isso aí É só isso aí Eu tinha vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou Ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Diz-se adeus Quero tu ficar Com certeza se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? E você voltou com o tour final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, quero ir por ficar Não sei se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, quero ir por ficar Não sei se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso, Rafaela Sacks Tchau, Guaquera Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando se vai lá em casa Complicou ouvir os seus áudios antigos de uma hora atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco Ela entregou na sua mão A vida dela num papel em branco Você rabiscou Depois descartou E nem pensou No coração de alguém Que tinha vários planos Você acabou machucando E o bebê que nasceu faz um ano Não é só ela que você tá largando Covarde Covarde Como é que cê tem-me coragem Covarde Foi tudo menos homem de verdade Covarde Como é que cê tem-me coragem Como é que cê tem-me coragem Covarde Foi tudo menos homem de verdade Hoje ela é mãe solo Só ela e o bebê Vamos lá Do jeito que a gente gosta Ela entregou Na sua mão A vida dela num papel em branco Você rabiscou, depois descartou e nem pensou No coração de alguém que tinha vários planos Você acabou machucando E o bebê que nasceu faz um ano Não é só ela que você tá largando Covarde Como é que você tem minha coragem? Covarde Foi tudo menos um homem de verdade Covarde Como é que você tem minha coragem? Covarde Foi tudo menos um homem de verdade Hoje ela é mãe solo, só ela é o bebê Covarde 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 Covarde